Eu tô me sentindo com duas personalidades Essa que é a cacheada Nossa, hoje tá bem bonito o meu cabelo Se eu contar pra vocês o que eu fiz, vocês não vão acreditar E obviamente ele tá sujo, né? Ele só fica bonito no dia de lavar Eu virei duas pessoas Essa que vocês estão vendo É a Vitória Ela é mais... Não, é a Vika Ela é descontraída, ela é divertida Ela é engraçada, ela é pra frente Ela é latina E aí tem a outra Que é a do cabelo mais liso Que é quando eu tô secando o meu cabelo Aquela é empreendedora, mais séria Mais inteligente Ela é um outro estereótipo, é a Vitória aquela Hoje eu tô de Vika Porque eu quero ter uma conversa com você, minha amiga solteira É o tema O tema é agora esse Eu vou embalar aqui no tema da mulher solteira Você vem comigo se você quiser Se não eu te entendo também E é isso aí Quero te dar umas dicas do que não fazer Sendo uma mulher solteira cristã E eu sou uma mulher solteira cristã Eu já vivi, gente Já vivi Já vivi muitas coisas Já vivi namorando Já vivi solteira Já estou vivendo solteira Aí namorei Aí tô solteira de novo Aí não sei o que Porque a vida acontece A gente vive, né Já fui solteira no mundo Hoje sou solteira na casa de Deus Já fui solteira mais novinha Hoje estou um pouco mais velha Tenho 27 anos E óbvio, eu ainda não colhi, né Não tô vivendo a outra parte Eu ainda estou na parte da vida solteira Mas eu sei que eu já aprendi muito Eu já aprendi nessa caminhada aí O que não fazer Como não me comportar E talvez você possa até pensar Ai, Vitória, mas você não tem namorada ainda Você não casou Como é que você quer me dar um conselho Do que não fazer? Se alguma coisa você tá fazendo errado Porque você tá solteira E já quero começar dizendo Que eu não acredito nisso Eu acredito sim Que nós podemos estar fazendo Algumas coisas erradas Que estão nos atrapalhando De receber algo nessa área Mas eu também acredito muito Principalmente no meu caso Que eu tenho muita convicção De que eu estou bem De que eu sou uma mulher incrível De muito valor E eu sei que eu tô solteira Porque Deus quer que eu esteja solteira Nesse tempo E eu tenho sido obediente Com as coisas que tenho vivido agora E eu quero aproveitar A onda da obediência Pra te falar o que eu tenho O que eu já percebi aí Nessa caminhada Que não devemos fazer Pra não dificultar esse tempo Que pra muitas pessoas já é difícil, né? Tem gente que lida muito mal Com essa área específica da vida Eu tenho minhas fases Tem época muito boa Das épocas muito ruins E eu quero me inspirar No mundo ruim Que eu já vivi Nos erros que eu cometi E te ajudar A não cometer eles também E acho que o mais importante É começar te dizendo Que você precisa parar De achar Que todo homem solteiro Que passa perto de você Pode ser o seu marido Eu sei que às vezes A gente nem percebe E a gente já tá fazendo isso, né? Ainda mais em contexto de igreja Chegou um rapaz novo Primeira coisa que você pensa Que você quer saber Meu Deus, será que é solteiro? E aí se é Meu Deus, será que é ele? Às vezes um rapaz te dá um oi Você já tá Meu Deus, é meu marido Eu sei porque eu já fui assim E eu sei porque eu tenho Amigas que são E meninas que eu lidero E cuido que são E a gente tem que viver Vigiando nisso Porque essa eterna expectativa Nos rouba muito De viver e experimentar De alegrias no presente, sabia? É claro que nós vamos ter Expectativa E é bobeira da minha parte Querer dizer pra você Que talvez você não vá ter Porque você vai ter Vai chegar o momento Da sua vida, do seu dia Que você vai Olhar pro lado E pensar Gente, cadê ele? Será que é esse que eu já conheço? Óbvio, eu faço isso também Mas o que a gente não pode fazer É com que a nossa vida Vire uma caça O tempo todo Todos os lugares Pra onde você vai Pra onde você olha Você só procura um homem solteiro Aí a gente perde Aí a gente perde Tempo bom vivido A gente perde qualidade de tempo Com as pessoas que a gente ama E a gente perde a nossa paz Porque isso traz pra gente Uma ansiedade tão desnecessária Que não tem nenhum motivo Da gente experimentar disso Não tem nenhum motivo Da gente depositar em nós mesmas E na vida que a gente tá levando Ainda mais Ansiedade Do que esse período por si só Já nos oferece Então tem épocas Que já são tão difíceis E a gente ficar Nessa ansiedade infinita Só atrapalha Outra coisa que você não deve fazer É cair nas armadilhas da carência E elas são muitas, gente E elas vão se apresentar Pra cada uma de nós De maneiras diferentes Algumas de nós Vão lidar com vício e entretenimento Vai querer o tempo todo Ler um livro de romance Um filme de romance Tá sempre rodeada de coisas românticas Porque você tá tão carente Que você quer ver o amor em algum lugar Pra tentar aquecer o seu coração De certa forma E eu já fui essa E logo É um processo que eu já contei Muitas vezes aqui na internet E já te aviso Não dá certo Porque alimentar a carência dessa forma Te deixa muito desprotegida Na vida real E você começa a ver coisa Onde não tem Você começa a viver uma fantasia Você começa a buscar Por um conto de fadas Que é muitas vezes inexistente E que também atrapalha O nosso processo Além disso A gente consumir demais Deixa o buraco ainda maior E talvez pode ser Que você não seja Essa viciada em dorama Viciada E uma vez eu falei disso No Instagram Inclusive Me segue no Instagram Se você não me segue Por lá tem muito conteúdo bom Eu tô muito presente por lá E enfim Me segue no Instagram E uma vez eu fiz um vídeo por lá Falando sobre justamente Essa questão Que eu não conseguia entender O povo querendo lidar Com a carência Se curar da carência Mas tá se entupindo De romance De dorama E de enfim Sei lá o que mais Na vida E não sabe por que Que tá carente E aí eu fiz esse vídeo E comentaram Ai Mas Vika O dorama é muito bom O dorama é limpo Não tô querida Querendo falar De cena de sexo Não tô querendo falar Sobre isso Tô querendo falar Sobre um buraco No seu coração Que você fica Cavando mais profundo Como se você Tivesse cutucando Aquilo que já dói Sabe? Você ficar A se entupindo O tempo todo De conteúdos Que só te fazem Lembrar Daquilo que você Ainda não tem Não vai gerar Satisfação no seu coração A se entupir De romance Não vai pensar Ai meu Deus Que delícia Estar solteira Não Vai te levar Justamente pro oposto Pro lugar de Meu Deus Quando é que O homem do dorama O coreano Vai chegar na minha vida Quando é que O príncipe Ali do romance De época Que eu tô lendo Vai chegar na minha vida O conde O cavalheiro Quando é que Um homem Vai me tratar Como o homem Dessa comédia romântica Trata essa fulana Gente Inclusive Ainda tem até Uma teoria maior Que dá pra ser Um vídeo inteiro Sobre isso Vou fazer isso Pro lugar secreto Eu acho Um tema bem bom Pro lugar secreto Homens de mentira Porque a maioria Desses homens perfeitos Foram escritos Por mulheres Vou fazer esse vídeo Pro lugar secreto Inclusive Aproveita Se inscreve No lugar secreto Aqui embaixo Quando você estiver Assistindo esse vídeo As vendas Do lugar secreto Estarão fechadas Mas em breve Vai abrir de novo E você pode entrar Na lista de espera Clicando no vídeo Aqui embaixo No link aqui embaixo O lugar secreto É minha comunidade Pra mulheres É exclusiva Pra as mulheres E nós crescemos juntas Em maturidade Inteligência Feminilidade E espiritualidade E eu vou trazer Uma versão 2.0 Do lugar secreto Que vai fazer você pensar Que não existe Nada melhor Do que o lugar secreto Na internet Tá bom? Tá bom Aguarde Então Quanto mais você consome O que te faz lembrar O que você não tem Mais insatisfeita você fica Maior fica O buraco No seu coraçãozinho E não é bom, gente A gente tem que vigiar A Bíblia vai dizer Pra gente Cuidar do nosso coração Sobretudo Sobretudo guarde O teu coração Porque ali está O seu tesouro E se a gente não guarda O nosso coração A gente consome coisas assim O tempo inteiro A gente tá Colocando o nosso coração As nossas emoções Em um lugar muito exposto E muito perigoso E não é bom Que a gente faça isso Outra armadilha da carência É justamente A pornografia E a masturbação E eu sei que é complicadíssimo Delicadíssimo Falar sobre isso E... Mas eu não quero ter tabus Aqui com você No lugar secreto Tem também um vídeo Sobre como lidar Com o desejo sexual Sendo cristã e solteira Esse vídeo Tá lá no lugar secreto É maravilhoso O vídeo Um dos melhores Com certeza Olhos Eu sou uma mulher Que já conheceu Uma vida sexual Tem horas que a gente Sente saudade E eu não Não Eu vou corrigir essa minha frase Porque não é saudade Que eu sinto A gente sente Vontade E eu não falo saudade Porque Eu sei que o que eu vivi antes Não é digno de saudade Porque não é nenhum terço Do que vai ser Quando eu viver Daqui pra frente E além disso Eu não tenho Eu acredito hoje Eu tô tão convicta De que a intimidade Carnal Seja de beijo De toque De sexo É pra alguém Que vai escolher Dividir a vida Comigo Pro resto da minha vida E eu não tenho Essa pessoa ainda Que pra mim Não faz nem sentido Ter desejo Não é desejo Mas vontade De fazer Tô tentando explicar Pra ver se você entende Porque não tem ninguém Com quem eu faria Agora Entendeu? Tá tão certo Na minha cabeça Que isso é pra depois Do casamento Que Nem cabe me imaginar Agora Porque É pra depois E eu falo Sobre os meus desafios Sobre como foi pra mim Todo esse processo Porque eu tive uma vida Antes de Jesus Enfim E a gente tá viva E somos seres sexuais E sentimos desejo E a carência Vai fazer a gente Cair nesse lugar Da pornografia E da masturbação Que é terrível Em inúmeros Sentidos Em inúmeras áreas E é extremamente Problemático Além de ser Obviamente Pecado E aí é algo Pra você vigiar Levantar Muros Bem altos Limites Muito longe Pra que você Não chegue nem perto De cair nisso Porque é um buraco Sem fim E que vai te destruir E que vai te atrapalhar Muito Quando chegar Um relacionamento Na sua vida Outra armadilha Da carência É aceitar qualquer coisa É qualquer homem Que se aproximar de você E querer algo com você Você nem Passar um filtro Você imediatamente Dizer sim E se permitir viver Situações Sem nem entender O que tá acontecendo Sem nem saber Se de fato Esse homem é pra você E você é pra ele Só porque você tá carente E é um problema Gigantesco Porque nessas A gente cai Em muita roubada A gente cai Em problemas A gente cai Em relacionamento abusivo A gente aceita menos Do que a gente merece Ou pouquíssimas São as vezes Em que a carência Vai te levar Pra uma grata surpresa Pra um homem incrível Muitas vezes A carência Vai fazer você cair Na lábia De um cara terrível Que vai te deixar Também muito pior Do que você tava E que é muito melhor Estar sozinha Do que estar com alguém assim Gente Relacionamentos ruins É melhor estar sozinha E aliás É muito bom Estar sozinha E o estar com alguém Tem que ser algo Tão transbordante Tão bom Tão cheio de coisas boas Tão lua de mel O namoro tem que ser Muito bom Gente Que tem que valer a pena O suficiente Pra você abrir mão Da alegria Na solitude Aqui no canal Tem um vídeo Que eu falei sobre isso Sobre como ser feliz Sozinha E eu quero muito Que você assista Esse vídeo Que tá maravilhoso também Outra coisa Pra você não fazer Enquanto solteira É andar O tempo todo Pensando nisso É um tema Que aparece Que a gente vive Eu, por exemplo Falo muito disso Então Vira e mexe Esse assunto Tá na minha cabeça Mas é algo Que eu pastorei Muito a minha mente No meu coração Pra que eu não caia Nesse lugar De obsessão Com esse assunto Do Só falar de homem Com as minhas amigas Só pensar Em quando vai vir Quando vai acontecer E aí Isso também Abre espaço Pra que a gente ache Que nada tá certo E que ainda não temos O que precisamos E a insatisfação Vira um problema Se você pensa demais nisso Você não vive o agora Você não vive o presente Você não desfruta Do que você já tem nas mãos E aí você vira Uma pessoa cheia De ingratidão De insatisfação Você não aproveita As bênçãos de agora Porque você tá ocupada demais Pensando na bênção Que vem depois E isso é muito perigoso Porque nos rouba Da alegria Do agora Existe algo muito poderoso No agora Coisas que não voltam Eu já falei muitas vezes Sobre isso aqui Eu acho até que Eu vou ser repetitiva Mas se a gente não gosta Do agora O amanhã A gente também não vai gostar Porque quando o amanhã chegar A gente vai procurar Outro buraco Pra preencher Porque se você tá Muito ansiosa Pra ter um namoro E você acha que é só O namoro Que vai te fazer feliz Quando você começar A namorar Você vai esperar Pelo noivado Depois pelo casamento Depois pelos filhos E você vai tá Pra sempre Num looping De insatisfação E isso gente É muito triste Porque tem tanta coisa boa No agora A palavra de Deus Vai dizer que Quem encontra uma esposa Encontra uma bênção E não a bênção O que significa Que existe muito mais Pra gente desfrutar Nessa vida Que não é só o casamento O casamento vai ser maravilhoso Eu não vejo a hora De me casar A gente não me entendeu mal Mas eu tenho convicção De que agora Eu também tenho espaço O suficiente Pra ser feliz Completa E me divertir Naquilo que tá diante de mim Então eu invisto em mim Eu cuido da minha autoestima Eu cuido da minha inteligência Eu cuido do meu corpo Eu cuido das minhas amizades Eu cuido da igreja Eu cuido de onde eu tô No trabalho Eu invisto no meu trabalho Eu invisto nos meus sonhos Porque eu sei que vai chegar Uma hora em que Eu não vou ter esse tempo Porque eu vou estar focada No meu casamento E nos meus filhos Então eles serão Minha prioridade E agora Eu posso fazer Coisas que eu não vou Poder fazer depois E eu quero poder chegar No depois Sabendo que eu vivi Muito bem Essa temporada Da vida solteira Eu tenho amigas Que se casaram muito cedo E que sempre falam pra mim Vitória Aproveita A sua vida solteira Porque ela não volta E você tem um privilégio De poder fazer Muita coisa agora Que eu não tive Porque me casei cedo demais Então A gente que ainda não Não casamos ainda Vamos aproveitar Esse tempo Dando glória a Deus Buscando mais dele E tendo certeza De que no agora A gente também pode Encontrar satisfação E por último Viva a sua vida E não se compare A comparação é um problema Em qualquer área Mas não se compare Com quem já está vivendo Aquilo que você ainda não está Vai ter uma passagem Na Bíblia Em que Davi Vai ter a oportunidade De vestir a armadura De Saul Saul era o rei Antes de Davi E ele vai dizer Que não vai vestir A armadura de Saul Porque não é Porque ela ficava Muito grande Davi era pequeno A vida do outro A roupa do outro Não cabe em nós Não importa Que suas amigas Todas casaram Não importa Que não sei quem Já tem até filho Vai fazer novas amigas Que estão vivendo Um período como o seu Mas não pense Que Deus está atrasado Que Deus não se lembra Que Deus não está te vendo Que Deus não está preocupado Com os seus sonhos Ele é um bom Deus E se ele não te deu isso ainda Muito provavelmente É porque o agora É bom pra você Muito provavelmente não É certo Que o agora é bom pra você Às vezes você não está pronta Ou às vezes simplesmente Não é o momento ainda Pra você viver isso Então aproveite o agora Não se compare Pensando que você está atrasada Que está todo mundo vivendo Que você não está Porque isso vai de novo Te abrir um lugar no coração Muito perigoso De insatisfação Com a vida que você tem E isso é algo Que a gente não pode aceitar A gente A insatisfação é muito triste E o nosso coração Tem que ser cheio de gozo Alegria Louvor Amor pelo Senhor Porque assim Somente assim A gente vai ter certeza De que estamos bem Estamos indo pro caminho certo E que aqui e agora Temos tudo O que precisamos Parece fácil, né? Eu sei Parece fácil falar Mas eu vivo Meu processo também, gente E eu tenho colhido frutos E por eu colher frutos Eu sei que você pode colher também Então, deixa o seu like Nesse vídeo Fica pertinho de mim Que nós vamos crescer juntas Nessa área Tanto aqui Quanto lá no Instagram Quanto no lugar secreto Que em outubro As vendas estarão abertas novamente Você vai poder fazer parte disso comigo Enfim, tem muita coisa pra gente viver Para de pensar que você está atrasada Para de querer adiantar o processo De querer receber algo que ainda não está na hora A gente não precisa querer comer frio No tempo do Senhor Vai viver quentinho Temperadinho A gente não vai nem queimar a língua E nem comer frio Então espera Descansa na espera Não ache que você está perdendo Que você está infeliz Que você nunca vai ser feliz agora Aproveita esse tempo Porque Deus nos chama como mulheres A vivermos vidas satisfeitas nele Vivendo o melhor desse período Para depois darmos glória a ele também Né? Deixe seu like Se inscreve nesse canal Te vejo aqui no próximo vídeo Que aqui tem vídeo toda terça e sexta ao meio dia E no canal de vlogs Tem um vlog toda semana Sábado, seis horas da tarde Tem muita coisa boa pra você Inclusive, quero dizer pra você Especialmente se inscrever No canal de vlogs Porque em breve eu vou viver uma aventura Que eu vou documentar tudo por lá E eu quero muito que você esteja lá Pra acompanhar Tá bom? Tchau!